Peixe Spirana que conhece a golfista considerada, mulher mais sexy do mundo. Acaba de ser eleita a mulher mais sexy do mundo, pela revista Machine, e já pendurou o taco no que a carreira profissional de golf diz respeito. Ainda assim, Peixe Spirana continua muito relacionada com a modalidade que lhe deu fama mundial. Prova disso é a publicação mais recente que partilhou no Instagram e na qual partilha dicas com outras jogadoras de golf. A norte-americana, de 29 anos, dá a conhecer indumentárias que podem ser utilizadas nos diferentes tipos de campos. Tudo isto com uma boa dose de sensualidade e ousadia. A ousadia é um dos atributos que fazem com que Peixe Spirana que seja bastante falada. Por outro lado, é também a sensualidade e os decotes generosos, que leva a que seja protagonista de diversas polémicas. Numa publicação no Instagram, Peixe Spirana que aparece com uma corte e justa saia e com um casaco a cobrir parte dos seios. A escaldante imagem é acompanhada de um pequeno texto. Ninguém te irá levar a sério se continuares a partilhar imagem com decotes, é a frase que a antiga golfista partilha e que resume uma das principais críticas que lhe são feitas e que levaram a que recebesse ameaças de morte. Além da frase, a atleta partilha ainda um pequeno texto que revela o seu humor. Aqui está, para continuar a fazer o que quero. Fiz algumas toalhas com esta imagem e outros prints. Link na bio caso queiras comprar ou para os haters secarem as lágrimas, escreve. Francis Lise é um comentador desportivo australiano que não achou piada a um anúncio em que Peixe Spirana que aparece com um vestido decotado. E criticou o mesmo. Numa época em que a objetificação e o abuso das mulheres reduzindo-as a pouco mais do que brinquedos para homens, como pode o Daj usar lixo deste para obter receita. Escreveu no Twitter. Esta opinião levou a golfista a reagir na mesma rede social. É fof. Foi a primeira reação de Peixe Spirana. Identifique-me da próxima vez. Covarde. Escreveu numa segunda publicação. A atleta acabou também por responder a comentários de outros utilizadores. Como de uma mulher que a acusou de estar a chamar a atenção dos homens. Lamento ter nascido como Pei. Não vou escondê-los porque o seu cérebro de ervilha não consegue compreender o facto de que uma mulher pode ser inteligente, forte e se chi, escreveu. A norte-americana que sempre foi considerada a cor-nicova do golfe, revelou que um ex-namorado lhe roubou umas fotos íntimas e partilhou-as depois com os amigos. Algo que aconteceu há alguns anos. As pessoas advertem-nos sempre para que não se faça este tipo de fotos. A ideia parece divertida e se chi, mas vale a pena o risco? Muitos de nós já o fizemos, lamentou durante um podcast. Percorra a galeria e vaja as melhores fotos de Peixe Spirana.